Bem-vindo ao canal Top 10 Produtos. Se você é amante de torradas e está buscando formas de prepará-las de modo rápido e prático, então assista o vídeo até o final para saber quais são as torradeiras mais vendidas. Neste vídeo vou procurar mostrar como escolher a melhor torradeira para o seu dia-a-dia, quais os tipos de preparos podem ser feitos na torradeira, qual o melhor modo de fazer a limpeza das torradeiras. Separei 10 torradeiras que estão entre as mais vendidas e desejadas por consumidores e as agrupei por marca. Como escolher torradeira Se você está querendo um torradeira mas não sabe qual escolher, procure uma torradeira que tenha controle de temperatura, outro fator importante que deve ser olhado é a potência, assim você pode preparar a torrada do jeitinho que você gosta, uma coisa muito importante é conferir se o modelo de torradeira que você está adquirindo tem isolamento térmico. Como isolamento térmico você praticamente elimina o risco de acidentes com queimaduras, pois enquanto o interior esquenta a parte externa se mantém fria. Importante antes de fazer a aquisição de uma torradeira é essencial conferir quais tipos de pães ela prepara, tendo em vista que alguns modelos só podem fazer torradas de pão de forma, hoje já encontramos torradeiras que suportam até 4 fatias de pães por sessão, embora as torradeiras com 2 sessões sejam suficiente para a maioria das famílias. Como tudo no mundo se moderniza, não seria diferente com as torradeiras, hoje já encontramos alguns modelos que nos permitem um ajuste diferenciado para cada repartição, há também modelos que usam a função bagel, que permite a torra de apenas um dos lados do pão. Se você busca torradeira que suportam fatias de pães maiores e mais grossas e até mesmo torrar variado tipos de pães, você deve se atentar para a profundidade e largura que a torradeira suporta. Além da função bagel, mencionada anteriormente, alguns modelos ainda contam com a função reaquecer, que funciona assim, a torrada ficou pronta, mas não deu tempo para você comer, esta função de reaquecer você vai ter sua torrada quentinha. A função descongelar, todos nós sabemos que torrar pão congelado torna a textura estranha e ainda deixa com sabor estranho, já as torradeiras com a função descongelar a torrada fica crocante e saborosa novamente. Estas foram as principais dicas para a escolha correta de torradeira para o seu dia a dia, agora vamos conhecer as 10 torradeiras mais vendidas e mais desejadas. A primeira torradeira que vou mostrar é a torradeira tostador Electrolux 8 níveis ETS-10. A torradeira ETS-10 conta com 8 níveis de tostagem, o que possibilita que você faça a torrada perfeita para o seu café da manhã ou da tarde, além do mais ela também conta com a função descongelar, esta é uma opção muito útil para descongelar, pães, waffles e muito mais e com muita facilidade e praticidade. Ela também tem a função reaquecer, para manter seu pão quentinho sem tostar, ela vem com a bandeja coletora de migalhas, a bandeja é removível o que facilita muito na hora da higienização. Abertura para pães, são extra grandes o que permite fazer diversas espessuras de pães, desde a mais fina fatia até fatias grossas de pães, com o painel tendo botões grandes e luminosos com LED branco, de fácil visualização. Função Cancelar, que permite que você cancela a qualquer momento a opção de reaquecer, torrar ou descongelar. Torradeira fabricada em plástico e aço inoxidável escovado, sendo que os detalhes em aço escovado o que dá um charme e elegância à torradeira. A torradeira Electrolux ETS-10 tem 800 watts de potência, em 110 ou 220 volts, com 1.472 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Os pontos de destaque da torradeira Electrolux ETS-10 é que além de ser compacta, ela tem os recursos extra que facilita muito na manutenção e limpeza, sendo um modelo completo que passa muita confiança. A segunda torradeira é a Hamilton Beach 22614-BZ127. Torradeira elétrica Hamilton Beach, com uma abertura extralarga para acomodar fatias grossas de pães, com um bom isolamento térmico, o que garante que o exterior da torradeira se mantenha frio durante o uso. Com sete níveis de torra disponíveis, ela conta com apenas duas funções disponíveis a de torra e cancelamento, ela também vem com sistema de desligamento automático, e com a bandeja de recolhimento de migalhas, apesar de ser um modelo muito simples a torradeira é muito prática. Fabricada em policarbonato e aço inox o que a deixa com um designer bonito, além de lhe dar mais durabilidade e qualidade. A torradeira Hamilton Beach tem 750 watts de potência, em 110 ou 220 volts, disponível em duas cores, vermelha com inox e preta com inox. Teve 433 avaliações de clientes e nota 4,6 estrelas de um total de 5 estrelas. Uma torradeira que tem uma ótima relação custo-benefício, levando em conta a durabilidade e praticidade, muito elogiada por consumidores. A terceira torradeira é a torradeira Oster Simple Life Autor 600. Torradeira que conta com três funções adicionais, descongelar, reaquecer e cancelar, com sete opções de torras disponíveis para a sua escolha, para deixar a torrada do jeitinho que você gosta, ela também vem com a bandeja para migalhas de fácil remoção, para garantir uma melhor higienização. Os pés da torradeira Oster vem com antiderrapante, proporcionando maior segurança, assim como um sistema de isolamento térmico que ajuda a prevenir acidentes na cozinha. O designer muito bonito e elegante da torradeira Oster Simple Life Autor 600 combina muito bem o plástico e o aço inox. A abertura para acomodação dos pães é grande, sendo ideal para fatias não muito grossas e sim um pouco mais larga que do pão de forma. A torradeira Oster Simple Life Autor 600 tem 750 watts de potência, disponível em 127 ou 220 volts, somente na cor preta com inox. A torradeira teve 339 avaliações de clientes e nota 4,6 estrelas de um total de 5 estrelas. A torradeira Oster Simple Life Autor 600 é uma torradeira para quem busca mais praticidade no dia a dia. A quarta torradeira é a torradeira Oster TSSTTJC5BBKR. A torradeira Oster vem sendo considerada por muitos a melhor torradeira compacta do mercado. Ela vem com 7 níveis de temperatura o que garante a torragem do pão de acordo com cada gosto, ela prepara duas fatias por vez, tendo suas aberturas largas o que garante que seja preparado diversas espessuras de pães. Com as quatro funções pré-programáveis para tostar, assar, descongelar e tostar rápido e a opção cancelar, tudo isso para facilitar e dar mais praticidade durante o dia. Lembrando também que este modelo conta com bagel, sistema que possibilita a torra do pão de um lado, deixando o outro lado apenas aquecido. A torradeira Oster TSSTTJC5BBKR, com 800 watts de potência, disponível em 110 ou 220 volts, você a encontra somente na cor vermelha. Ela teve 493 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. O que mais agrada a quem já adquiriu esta torradeira é a praticidade e o fato de ser compacta, cabendo em praticamente qualquer lugar. A quinta torradeira é a torradeira Oster, o Tor 650. Com seis níveis de temperatura, sua escolha para uma torrada que seja do seu gosto, com as funções de reaquecer, descongelar e cancelar, está é uma boa opção de torradeira para o uso no dia a dia. Com abertura larga, para torra de várias espessuras de fatia de pão e com os pés com antiderrapante, bandeja para migalhas removível que garante uma melhor higienização e um bom isolamento térmico que garante mais segurança para a que usa. A torradeira Oster, o Tor 650, conta com um designer elegante, combinando o cromado com o preto, lembrando que o modelo em 110 volts tem 750 watts de potência e o modelo 220 volts tem 650 watts de potência. Este é um modelo de torradeira que é compacto e muito bem visto e elogiado por quem adquiriu o produto. A torradeira Oster, o Tor 650, teve 50 avaliações de clientes e nota 4,5 estrelas de um total de 5 estrelas. A sexta torradeira é a torradeira automática Quick Toast Midea Toa 20P2. Torradeira com 6 níveis de temperaturas para a torra do pão de acordo com o seu gosto, com a função descongelar, reaquecer e cancelar, para que você tenha a sua torrada em apenas um clique. Com a função de reaquecer, você pode pegar a torrada e dar uma aquecida para que fique como se estivesse sido feita na hora, já a função cancelar pode ser acionada a qualquer momento, para interromper a torra ou descongelamento do pão. Com a abertura larga para acomodar fatias de pão com diferentes tipos espessuras de pães, com a bandeja coletora de migalhas removível, o que facilita na hora da limpeza. O sistema de desligamento automático, que assim que a torrada estiver pronta a torradeira é desligada evitando que passe do ponto. A torradeira automática Quick Toast Midea está disponível em 220 volts, na cor preta com inox, teve 131 avaliações de clientes e nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. A torradeira Quick Toast Midea é uma torradeira simples e agrada muito os seus usuários pela facilidade e praticidade. A sétima torradeira é a Britânia BTR-01P. Torradeira com 6 níveis de tostagem, o que possibilita que você venha fazer a torrada perfeita. A abertura é normal ou possibilita fazer apenas torradas de fatias de pães regulares. Esta torradeira é muito simples mesmo, vindo apenas com a opção de torre e com a função cancelar, o que faz com que você não tenha que investir muito para adquirir este modelo de torradeira. Ela vem com pés antiaderente para garantir mais segurança, assim como isolamento térmico que também é bom. Fabricada em plástico, com um designer elegante e que cabe em qualquer cantinho, com duas opções de voltagem à sua escolha, 110 ou 220, com a potência de 750 watts. Os usuários da torradeira Britânia BTR-01P elogiam muito pelo fato de entregar o que promete além de ser econômica. Ela ainda é resistente e prática. A torradeira Britânia BTR-01P teve 109 avaliações de clientes e nota 4,7 estrelas de um total de 5 estrelas. Agora só falta conhecer as três últimas torradeiras, mas antes eu peço que se você não for inscrito do canal, inscreva-se e deixe o like no vídeo. Feito isso, vamos conferir as três últimas torradeiras. A oitava torradeira é a torradeira Multilazer Dulce E092. A torradeira vem com apenas 5 níveis de temperatura o que limita um pouco a torra do pão. Ela vem com a opção de torra e a opção de cancelar, sendo um modelo assim como o anterior muito simples, porém muito prática e fácil de usar. A abertura para as fatias de pães é regular, servindo para a torra de fatias de pães com diferentes tamanhos, além de contar com a bandeja coletora de migalhas, que pode ser retirado para facilitar a higienização. Você pode encontrar a torradeira em 110 ou 220 volts, com 700 watts de potência. Na cor preta, este modelo teve 59 avaliações de cliente nota 4,4 estrelas de um total de 5 estrelas. O modelo Dulce E092 da Multilazer, sem dúvida tem o melhor custo-benefício, por ser bem simples e entregar o que promete. A nona torradeira é a torradeira Lenox PTR-203. Uma torradeira muito elegante na cor vermelha com inox ou a preta com inox, o que já chama a atenção e dá mais destaque à torradeira, com 6 níveis de torragem e a função stop, para fazer uma torrada do jeito que você gosta. Lembrando que esta torradeira é compacta, tendo sua abertura para as fatias de pães para a torra de fatias da espessura de pão de forma, os pés vêm com antiaderente o que garante maior segurança, assim como o isolamento térmico que é bom. A torradeira Lenox PTR-203, com 620 watts de potência, pode ser encontrada em 110 ou 220 volts, com 138 avaliações de cliente e teve nota 4,3 estrelas de um total de 5 estrelas. Os comentários de usuário em geral são muito positivos e agrada bastante quem já adquiriu este modelo de torradeira, lembrando que a torradeira é compacta e de baixo custo. Dica de como limpar a torradeira Confira um pequeno passo a passo de como limpar sua torradeira de maneira segura, para manter sua torradeira sempre em bom estado. Primeiro de tudo desligue a torradeira da tomada, se ela estiver quente espere ela esfriar completamente. Segundo, se sua torradeira tiver bandeja de migalhas removível, retire-a e remova o excesso de migalhas, e lave a bandeja com água e sabão. Terceiro, após remover a bandeja de migalhas, agite a torradeira para que as migalhas presas venham a sair de dentro da torradeira. Vire a torradeira de ponta cabeça e agite para soltar as migalhas. Para facilitar ainda mais, você pode utilizar um pincel para garantir uma melhor higienização da torradeira. Quarto, com um pano umedecido e com desengordurante, passe o pano de dentro para fora da torradeira. Lembrando que esta etapa tem que ser feita com muito cuidado, para não danificar a parte interna da torradeira. Não queremos estragar a torradeira e sim limpá-la. Assim que estiver bem limpa por dentro, vamos ao próximo passo que é a limpeza externa que deve ser feita também com pano úmido com desengordurante, sempre tendo cuidado para não danificar nenhum componente. Quinto, espere que a torradeira esteja totalmente seca tanto por dentro como por fora, para só depois que estiver seca ligar novamente na tomada. Pronto, a higienização da torradeira está completa. A décima torradeira é o tostador Filco frente toas. A torradeira Filco é uma das mais completas, com oito níveis de torragem à sua escolha e com as funções reaquecer, descongelar é a função cancelar, mas a bandeja coletora de migalhas, que também é removível, o que facilita é muito na hora de limpar. A abertura que permite a torra de pães com até 35 milímetros de espessura, o que é uma fatia muito mais grossa que a de um pão de forma normal, esta abertura maior também facilita é muito na hora de limpar os componentes internos da torradeira. Sem dúvida esta torradeira é muito completa em relação às demais torradeiras. Para se ter uma ideia, ela tem 900 watts de potência, sendo a mais potente aqui mostrada. Você a encontra em 110 ou 220 volts, na cor preta com inox. Mostrando tudo isso, você deve pensar que para adquirir uma torradeira com estas características o investimento a ser feito é alto, mas se engana quem pensa desta forma a torradeira tem um valor muito acessível. A torradeira Filco frente toas teve 524 avaliações de cliente e teve nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Lembrando que todos os links dos produtos aqui mostrados estão na descrição do vídeo, e se você não for inscrito do canal, inscreva-se e deixe o like no vídeo, isso não custa nada e faz com que este vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!